Projeto de recuperação, posto de Bethesda, quantos estão felizes, digam amém! Amém! Glória a Deus! Vamos, vamos, deixa a mensagem pra nós aqui mesmo, o conversório tá assistindo o Jornal Nacional, você quer ir com a raiva danada da gente, né? É, nos clientes, que se bota um forró aqui, eles começam a dançar. Agora, falou na palavra de Deus o capetinha, entendeu? Mesmo porque eles, a maioria deles despreza a palavra, não entende nada, então o pasto é pra ovelha, né? Não é pra cão, nem pra bode, não. Dia 3 de março de 2015, mensagem pra memorial. Irmãos, vamos abrir no livro do profeta Abacuque. Até porque eu não prego o profeta Abacuque. Abacuque fica antes de Naum, aliás, depois de Naum, antes de Sofonias. A minha página é 1188. Profeta Abacuque. Vocês vão conhecer quem era o profeta Abacuque, a obra, o legado, né? É o ministério dele. Por que vocês já viram Abacuque, mas quem é Abacuque, né? Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. E em diante, como vocês acharam, digam, amém. Eu vou lendo, irmãos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O qual faz os meus pés como das servas, não é isso? E me faz andar nas alturas, para o cantor maior, para os meus instrumentos de música. Os irmãos sentam batendo palmas. Glória a Deus! Aleluia a Deus! Queridos, o tema da nossa mensagem é Os Édens de Deus na Terra. Éden. O que é Éden? Os irmãos podem pensar em Adão, Eva, Serpente, não é isso? O Éden, na verdade, meus queridos, se você for pegar bem a definição bíblica, geral, dessa palavra, ela é uma recompensa para aquele que governava a Terra. Eu falei para vocês sobre o Éden mineral, que existia aqui. Isso não é conversa fiada, isso não é dogma de igreja, que tem diferença de dogma e doutrina, sabia? Doutrina é um ensinamento bíblico. Agora, dogma é uma imposição religiosa. É a pessoa falar que você tem que fazer o que a igreja está mandando. Entendeu? Então, olha só, Ezequiel 28, falei para vocês que existia um Éden mineral. Versículo 13 ao 16 diz assim, Estive no Éden, jardim, estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa, Éden mineral, a tua cobertura, Sardônia, o Topaz, o Diamante, o Turquesa, o Onyx, o Jastro, o Tapira, o Carbuclo, o Esmeralda e o Ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para te cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, no meio das pedras afogueavas, andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então está aí o Éden mineral, porque minério não é pedra, irmão. Pedra é, na verdade, é um tipo de mineral, mas não é o minério. Minério é aquilo que eu falei aqui, é ouro, são pedras preciosas. Isso aí. Minério é pedra que vale alguma coisa. Entendeu? É uma pedra de mercado, é um mineral de mercado. Então, Lúcifer, ele foi o primeiro a habitar num lugar chamado Éden. Entendeu? Então, Éden não era um jardim. Éden era uma região onde ele vivia. E ele, como era anjo, não respirava, então não tinha mato, não tinha vegetação para produzir oxigênio. Ele era um ser espiritual. Então, era ele que se cobria das pedras afogueadas, das pedras preciosas. E ela ficava afogueada por causa da glória que existia nele. Então, ele foi o primeiro a habitar no Éden. Quando Lúcifer é destituído, nós vamos confundir com Apocalipse 12. Que Apocalipse 12, a mulher e o dragão, ali, fala da época da graça. A mulher é Israel. E Jesus é a criança. O dragão é Satanás. A guerra entre Miguel e Lúcifer, aliás, e Satanás, eu chamei de Lúcifer. O nome dele hoje é Satanás, inimigo. Aquilo ali acontece na época da graça. O diabo sempre tentou destruir Israel, sempre tentou matar a criança que era Jesus. Então, ali, houve guerra no céu na época da graça. Quando Lúcifer é destituído do seu cargo, acontece o que nós vemos aqui. Ele foi destituído. É como se você tivesse um mau funcionário e falasse, meu irmão, vai embora daqui. Não quero você aqui mais. Não quero, vai embora. Você é um péssimo funcionário, irmão. Não quero você aqui, não. Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi abatido até os infernos. Aí o que acontece? Aqui ficou uma escuridão. Aqui, Deus mandou dilúvio. E esses anjos ficaram em cadeias de escuridão. Excelente 2 Pedro 2, 4. Ficaram presos em cadeia de escuridão. Depois, em épocas que ninguém sabe, isso se desfez. Deus criou a terra. Deus fez uma nova esfera de existência. E você vai ver isso no Gênesis capítulo 1. E o lugar mais bonito da terra era o Éden. E Deus plantou no Éden, na região Éden, o quê? Um jardim. Era o lugar mais bonito da terra, irmão. Era o lugar mais bonito da terra. Lá, Deus criou o homem e criou a mulher. Nós vamos ver que o homem foi o segundo governante da terra e, por isso, Deus deu a ele o melhor da terra. Fique pensando, irmão, que um monte de pastor tem medo de pregar a prosperidade. Que tipo de Deus você serve? É um Deus carrasco? A Bíblia fala sobre a natureza de Deus em Mateus 7, 12. Que se você sabe dar boas dádivas ao seu filho, né? Se ele te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra venenosa. Quanto mais Deus, irmão. Às vezes a gente cria a ideia de um Deus que deixa você só no inferno, só na luta. E você vai viver sofrendo, passando o deserto. Nós vamos aprender que hoje vivemos um Éden em Deus. Éden, de acordo com o dicionário, de acordo com a nossa cultura, é um lugar paradisíaco. É um lugar bonito. No mundo hoje, Éden é o quê? É um lugar cheio de mulheres dançando, é gente bebendo, gente curtindo, ouvindo um pancadão alto. Mas, para nós, isso é o inferno. É verdade. Então, Éden, meus queridos, era uma região. Você pega o Gênesis 2.8, você vai ver que Deus plantou no Éden um jardim. E criou ele para o homem habitar. O homem, de acordo com o Gênesis 2.5, ele lavrava o Éden. Ele limpava o Éden. Ele cortava, vamos dizer assim, as murtas. Tinha mato alto. Era o homem que tinha um tipo de foice e cortava. E o homem estava no Éden. Estava nu. Com o tempo, Deus, o homem dorme, Deus tira da costela dele outro ser, que é a mulher. Entendeu? Vocês vão ver que o Éden era um lugar maravilhoso. O Éden, meus queridos, em primeiro lugar. Eu estudando hoje a Bíblia, eu pude entender. Ele era um lugar de delícia. Você pega o Gênesis 2.9, olha só. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Éden, meus queridos, era um lugar de jaca grande, jaca mole, jaca dura. Era um lugar de abacate grande. Lá você não vinha broca, que hoje em dia quando você vai comer uma goiaba, tem que abrir a goiaba, às vezes cortava todinha, pode ter um bicho lá dentro. Já aconteceu comigo, deu com o mesmo pedaço de goiaba, tá um bicho lá dentro, até cuspir a goiaba. Então, no Éden não tinha bicho dentro da goiaba. No Éden, você não precisava ficar toda dando tapa nessas baratas que ficam voando aqui. Não tinha. O urso e o leão, ele comia grama. Você podia brincar com ele, igual você brinca com o cachorro. Você vai ver esses aí às onze. Quando Jesus ia reinar, a natureza deles vai voltar a ser víbora de novo. Eles não vão comer sangue. Os peixes do mar, eles comiam algas marinhas. Entendeu? O homem era o único que comia carne. Entendeu? Quando o Adão queria fazer um churrasco, ele matava o animal, só ele comia carne. Podia comer erva também. Então, era um lugar de delícia. É igual hoje aqui, irmão. Aqui é um lugar de luta, de tribulação, mas procura olhar isso aqui como um lugar de bênção. Por quê? Porque aqui você não paga imposto, aqui você não paga pensão, aqui não tem poluição. E quando você está aqui, está um monte de gente matando por causa de religião, matando por causa de tanta coisa. Nós temos que olhar a vida por um ponto de vista positivo. Aleluia a Deus! O Éden era um lugar de riquezas hidrográficas. O que é isso? No Éden não tinha cesã para purificar água, mas no Éden tinha água limpa. Você podia se olhar no espelho, você podia pegar até um peixe na mão, você podia beber aquela água ali que não tinha esgoto não. Agora tem praia por aí, você tem que perguntar, a praia é limpa ou está suja? O Éden era um lugar maravilhoso, irmão. Você pega o capítulo 2 de Gênesis, que é a base que nós estamos tendo aqui, versículo 10, você vai ver quatro rios. Você vai ver o rio, é que escreve o Gênesis e Moisés, né? Ele escreve já dando nome. Porque na época Adão nem tinha dado nome ainda. Então ele dá o nome e além de tudo fala o rio direcionado a que nação que era. Então olha só, o primeiro rio era o rio Gion. Nos versículos 11 a 12 você vai ver que tinha até ouro naquele lugar. Se um dia Adão quisesse peneirar ali, igual aqui na Serra Pelada, que tinha bastante ouro, né? Tinha pedra de ouro à vontade. Esquício daquele antigo Éden de Lúcifer. Entendeu? E tinha o rio Idekel. Tinha o rio Gion. E tinha o rio Eufrate. O Éden, irmãos, de acordo com a geografia, ficava perto da Mesopotâmia. Era um lugar, irmão, maravilhoso. Nossa, Adão nadava no rio. Os peixes não mordiam Adão. Não tinha muçulma atacando ele. Entendeu? Era um lugar de paz. O Éden também era um lugar, irmão, de matrimônio. Você vê o Gênesis 2, 18 a 24. Você vê que Deus cria a mulher. Deus faz ali a primeira família. E Deus disse assim. Deixará o varão à sua casa e unir-se-á com a sua mulher. Entendeu? E ambos terão uma só carne. O Éden é o lugar de delícias. Adão podia deitar-se com a sua mulher quando quisesse. É igual tem muita gente, irmão, que fala que hoje em dia casamento é complicação. Eu me livro de casamento. Por quê? A natureza do homem foi comprometida com o pecado. Então, o que você vê? A mulher com TPM. Mulher que, por causa de novela, joga uma panela na sua cara. Mulher por causa de... Eu já soube de mulher que esquentava água fervendo e queria jogar no ouvido do marido enquanto o marido estava dormindo. Então, irmão, o mundo que nós vivemos foi contaminado pelo diabo. Mas vocês vão ver isso mais à frente. O Éden era o lugar de matrimônio. O Éden também era o lugar de inocência e de comunhão com Deus. O reciclo 25 diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Entendeu? Então, não é que eles eram naturistas. Igual esse povo sem vergonha aí que anda nessas praias aí. O homem vê a mulher e já fica excitado. Passa até essas coisas na internet. Entendeu? Isso aí é falta de vergonha. Hoje em dia nós estamos conscientes. Agora, Adão não andava nu e aquilo pra ele não representava nada. Agora, o Éden representa também hoje a comunhão que temos que ter com Deus, irmão. Entendeu? Tem crédito que não tem comunhão com Deus. Não ora. Por exemplo, Adão, ele ouvia a voz de Deus pelo Éden. Tem crédito, irmão? Pra ouvir a voz de Deus, ele tem que ligar pra reveladeira que mora lá no Brasil. Aí ela é uma solterona mentirosa. Aí já revela que você tem que casar com ela. Aí você pega uma prova pra sua vida e o Éden seu vira um inferno. Então, irmão, vamos fazer como Adão. Buscar cada vez mais a inocência em Deus. Entendeu? Procurar, tá orando, procurar, tá tendo comunhão com o Senhor. O Éden também era um lugar de tentação. Você pega o Gênesis e outra coisa, tentação e queda. Gênesis 3, versículos de 1 a 7, você vê ali a fatídica história do diabo. Ele entra na mulher. Mas deixa eu falar o que tá por detrás do mundo espiritual ali. Os demônios estavam olhando a alegria do homem e da mulher. Ele falava assim, não, esse lugar era nosso. Nós não podemos permitir que eles sejam felizes. Nós vamos acabar com esse lugar aqui. O diabo tava pensando, como eu vou fazer? Se eu me manifestar da maneira como eu sou, ela vai fugir. Porque quem não sabe, o diabo aparece como uma sombra. Ele não tem rosto. Entendeu? Então, no seu sonho, ele se apresenta como a loira do Tian. Ele se apresenta como qualquer artista do mundo. Mas ele, na verdade, não tem rosto. Ele, na verdade, é uma sombra. Então, o diabo fala, pensando assim, com seus botões. Olha, não vai ter como aparecer. Porque ele sabe que só tem dois seres humanos aqui. Se aparecer outra pessoa aqui, não vai dar. Se tivesse uma população, eu poderia aparecer. Ou até usar alguém. O diabo tentava, quem sabe, jogar pensamentos maus na cabeça de Adão e Eva. Mas não podia, irmão. Eles não conheciam o pecado. Então, o diabo tentava jogar picuim e não conseguia. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quer viver o Éden de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Porque muita gente fala em violência. Porque o coração tá cheio de violência. É isso que disse Mateus 6, 21. Onde tiver o coração do homem, ali está o seu tesouro. Se o seu coração tá no futebol, é como você tá falando no Neymar, falando no Romário, falando em partidas de futebol. Se o seu coração tá na prostituição, é como você tá falando em mulheres. Entendeu? Então, onde o coração do homem tá? Ele tá falando, tá comentando se ele ama a família dele. Ele fala dos filhos, fala da esposa. Então, onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Então, o diabo tentava tirar o coração deles de Deus. Mas não podia, eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora, ele tentou a ele. Ele falou o seguinte. Então, eu vou entrar num animal. Aí, olhando, de repente, pra um dinossauro. Que é quem não sabe, os dinossauros existiam nesse tempo. Isso vai assustar a mulher. Então, eu vou olhar pra uma cobra. O diabo, irmão, ele sabe como entrar na sua natureza, na sua personalidade. Então, ele olhou pra mulher e fala assim. Eu tenho que olhar alguém sutil. Eu não posso olhar pra um elefante. A mulher não vai dar muita atenção. Pode até se assustar. Não posso entrar num macaco, porque ela vai achar que é palhaçada. Se eu entrar num peixe, o peixe não fica também muito tempo fora d'água. Então, eu vou entrar na serpente. Então, o diabo, irmão, conhece qual é a pessoa certa pra te procurar, pra te oferecer aquilo que você quer. Entendeu? Seja prostituição, seja bebida, seja droga. Porque tem pessoa que não tem fraco pra droga, mas tem fraco pra prostituição. Entendeu? Tem pessoa que não tem fraco pra prostituição, mas é estourado igual um demônio. Entendeu? Tem pessoa que o fraco dele é velocidade. E o camarada, vai lá, irmão, dá um pega aí na moto aí. E o camarada, enquanto ele não botar os 160 da moto e se rebentar todinho no assalto, o diabo fala, não, rapaz, ele deve estar passando aqui mais ou menos 120. Esse caminhão vai sair daqui a pouco, pelos meus cálculos, vai pegar ele pelo meio. Entendeu? Então, irmão, vamos tomar cuidado. Vamos dar ouvido à voz de Deus. E o diabo usou, irmão, a cobra. Ela disse assim, vem cá, foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nada que tem aqui? Aí a mulher, usando a memória dela, que é uma faculdade da alma, ela disse assim, olha, não, não foi isso. Ele disse que eu não posso comer do fruto da árvore do conhecimento. Ah, mas por quê? Porque ele disse que nós vamos morrer. Aí Deus está só olhando lá do céu, entendeu? Porque se tem uma coisa que Deus permite, irmão, na nossa vida, é uma tentação junto com a bênção. Ele estava na bênção, mas a tentação estava ali. Entendeu? Então você, em muitos casos, vai ser tentado mesmo estando numa grande bênção. Entendeu? É uma propina para aumentar o seu salário. ter mais uma mulher, uma pessoa que vai ficar se oferecendo. A gente se encontra sem compromisso. Então o diabo vai estar sempre, irmão, tentando azedar o seu angu. Vai enfiar o pezão dele lá dentro para estralhar tudo. Entendeu? Então tomar cuidado. Então a mulher deu ouvido a voz do diabo e falou, eu vou comer do fruto da árvore da ciência. Eu vou comer. E comeu e deu uma bocada, deu duas, não aconteceu nada. O pecado, irmão, é assim. Você começa a praticar, 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 não está acontecendo nada. Mas a consequência vai vir, irmão. Jair Pires, ele cantava assim. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É, irmão, não dói, não. Dói. Eu vou comer três, quatro bocadas. De repente comeu o fruto quase todo. Não aconteceu nada. Deus parece que estava mentindo. O salário do pecado é a morte, irmão. Quantas pessoas que estão aí vivendo com pessoas do mesmo sexo. Né? Ah, eu estou igual a Daniela Mercury, né? Casou com aquela mulher, foi para dentro da igreja católica pedir oração, proteção a Deus, para que Deus abençoasse o matrimônio dela. Para com isso, irmão. Eu fico pensando que o Papa Francisco, com autoridade religiosa como ele, dizer quem sou eu para poder questionar a espécie de amor que tem no ser humano. São pessoas, irmão, que existem como entusiastas. O que é entusiasta? Tem um cara igual o Faustão. Um cara cheio de alegria. Pessoa que não bate de frente com o que o povo gosta. Por quê? Porque eles vendem. Eles ganham com isso. Entendeu? São pessoas, irmão, que estão querendo dar volume ao tamanho da religião deles e não ensinar a verdade. Então, irmão, o Éden de muita gente é um fruto gostoso, mas que vai te matar. Adão chega e vem dele questionar aquilo ali, que Deus poderia ter destruído Eva, arrancado outra costela de Adão e feito outra mulher. O que é que acontece? Ele come também. E assim é nós, irmão. O camarada está ali no pecado, está às vezes ganhando até algum e nós estamos olhando para a prosperidade do ímpio. Não, eu vou comer também, não aconteceu nada. E quando ele come, abre-se os olhos da terra. Porque o negócio com Deus não era com Eva, era com Adão. É igual você. Você botou um camarada na responsabilidade de uma empresa. Você não quer nem saber quem foi que fez a besteira, que atropelou alguém. Você vai em cima do cabeça. Na verdade, você é o dono, você não vai conversar com o peão. Você vai conversar com os encarregados e a diretoria. Então, quando ele come, diz a Bíblia, eles pegam umas folhas de figueira e se cobre. Faz a vental e se cobre. Adão fala, rapaz, você está nua, mulher, está doida. Pelo amor de Deus, ainda bem que não tem ninguém aqui. E assim é nós, irmão. Quando a gente sai da dimensão da graça, a gente começa a botar defeito em tudo. Teve uma mulher que ela desviou da igreja e falou, Deus não livre usar essas roupas de crente. Deus não livre. Andando igual uma prostituta na rua, excitando o homem, provocando assédio e provocando estupro. Quando a pessoa sai de Deus, irmão, o mundo das trevas abre os olhos dele. Essa roupa de crente, rapaz, calor desse. Tem que ficar sem camisa. Entendeu? Você tem que retirar o atraso. É assim, é a voz de Satanás. Eu imagino que os demônios viram e falam assim, rapaz, daqui a pouco vai cair um dilúvio aqui, igual aconteceu com a gente. Entendeu? Então, o diabo, irmão, ele cria os projetos dele, mas eu já sabia que isso ia acontecer. O Éden, meus queridos, é lugar de reparação. Versículo 21, você vai ver que Deus dá... Aliás, vamos olhar aqui direito. O Éden é um lugar de acerto de conta. Você pega o versículo 8. Deus, no momento que vê o homem cair, ele começa a andar pelo Éden. A luz de Deus é uma coisa bem mais forte que o sol. E é por isso que ele sabia que Deus estava vindo. Que eles olhavam o sol amarelinho e forte, mas vinha uma luz que era mais forte do que o sol. Aí, Deus vinha andando, 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 andando e eles escondidos no meio das lábvores. O pecado faz vergonha, né, irmão? Deus é comparado a um espelho. Toda pessoa, irmão, que se encontrou com Deus, teve que confessar o pecado. Vou te mostrar um. Isaías, capítulo 6 de Isaías. Deus só olhou para ele assim e falou, ah, Senhor, ai de mim que eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Deus, eu sou fofoqueiro, mentiroso, eu conto piada, eu fico dando em cima de mulher. Quando a gente se encontra com Deus, já reparou que a sua consciência confronta o seu pecado? É o caso de Pedro, no capítulo 5 de São Lucas, quando Jesus ordena o milagre. O milagre acontece, 153 grandes peixes enchem o barco. Quando ele olha para Jesus, ele fala, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Então, acontece com Adão também. Ele encontra com Deus o pecado, pão na cabeça dele. Aí Deus fala assim, vem cá, por que que você pecou? Porque ele não, ele falou, o que que você está fazendo aí escondido, rapaz? Você não manda nisso aqui? Você não é o dono daqui? Ah, Senhor, eu estou nu. Mas você sempre esteve nu. Você andou comendo do fruto da árvore que eu mandei você não comer, Adão. Ah, fala moleque, o senhor me deu, o que fez eu cair? A mulher que eu te dei? Aí ele vira para ela e você. Por que que você comeu do fruto? Foi a serpente que me enganou. É assim que tem pecado, irmão. Todo mundo é culpado. E ele não é. Entendeu? Conta todo mundo. Igual o Friperama. Então o que eu te falo? Aí Deus fala. Então tá. Já todo mundo é culpado. Vamos começar com a serpente. Você vai rastejar a boca no chão o resto do seu dia e vai comer pó. Agora tem muito crente aí, irmão. Que se deixa usar pelo diabo e nunca sai da luta. A luta dele parece que é para levar ele para a sepultura. É igual aquele povo lá do deserto que estava murmurando contra Deus. E Deus falou. Vocês não vão entrar aqui. E passaram 40 anos peregrinando, peregrinando. Igual tem gente, irmão, que é entrando e saindo e prova. Entrando e saindo e prova. Entrando e saindo e prova. Deus fala. Você vai morrer. Você pode ficar tranquilo. É a cova que está te esperando. Você não se arrepende. Para a mulher, Deus disse. Eu vou multiplicar grandemente a sua dor. A mulher não era para sentir dor quando tivesse filhos. Era para o filho sair sem dor. Mas agora Deus aflige. Igual a testemunha de Jeová, que é uma seita maligna. Diz que Deus não aflige ninguém. Que o homem é que é responsável pelo sofrimento dele. Nesse caso aí, Deus estava determinando a sentença. Vai sofrer grandemente para ter filho. E ela teve dois filhos. Imagina a dor, irmão. Sem anestesia. Sem cesarianas. E outra coisa. Adão tinha que fazer o parto. Que dó, hein? Dó. E para você, Adão. Você vai trabalhar agora com muito sofrimento. Agora a terra vai produzir furacão. Vai produzir terremoto. Vai produzir tsunami. Esses animais vão querer te comer. Vão querer te atacar. Entendeu? E você vai sofrer, meus filhos. Pode ser assim. Vai vir calor intenso em cima de você. Vai vir chuva terrível em cima de você. Vai acabar com a casa de vocês. Vai vir geada. Se você não se cobrir, você vai morrer de frio. Entendeu? É o que Deus estava falando. Então, irmão. Deus é justo quando nos castiga. Às vezes a gente estraga toda uma comunhão por causa de uma palavra mal falada. E depois a gente passa como o bandido da história. O Éden é lugar de acerto de contas. E o oitavo lugar. Aliás, acho que é sexto. É um lugar de reparação. Versículo 21. A Bíblia diz que Deus... Vou ler com vocês. Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21. Para quem vai me assistir na internet, já está na tela. Diz assim. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma... Ah, não, não. Gênesis 3, 21. Diz assim. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Essa túnica de pele, irmão, foi uma ovelha, com certeza, que representava o próprio Jesus. Então você pega Apocalipse 13, 8. Diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Então representava o amor de Deus. Agora, o que mais representava as vestes? Em primeiro lugar, as vestes representavam futuramente o amor salvífico de Deus. Você pega Isaías 61. Isaías capítulo 61. Versículo 10. Vocês vão ver essa passagem, essa profecia. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com roupas de salvação. Cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna, conturbante, sacerdotal, e como uma noiva que se enfeita com suas joias. Então representava, futuramente, salvação, ministério de salvação. Deus falou, tira essa roupa vagabunda que você está usando aí. É igual nós, irmão, no mundo. Nossos argumentos não valiam nada. É você falando e polícia quebrando seus dentes, dando soco, dando chute, ninguém acreditava. E às vezes você estava falando a verdade e não acreditava. Então você, quando está em Deus, a cobertura de Cristo te protege sem você falar nada. O pessoal olha para você, não, amém, irmão. Às vezes entrega até uma revelação. Então você tem que estar coberto de Cristo. Gálatas 3, 27 diz todos aqueles que foram batizados em Cristo revistam-se de Cristo. Ou seja, se revistam da salvação, da piedade, do amor, da humildade. Esse é o primeiro mistério, é amor salvífico. Segundo mistério da veste. Alegria sacerdotal. Salmo 132. Salmo 132. Salmo não tem capítulo, são 150 canções, então não fala Salmo capítulo. Fala Salmo, ou canção, né? Salmo 132, verso 9, diz assim, vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Representava o ministério sacerdotal. Deus dizia, um dia vou botar uma obra na tua mão e você vai ser vestido de alegria e não de vergonha. Então, aquela veste representava o ministério futuro e representava também a alegria de Deus. Estava reparando a bobagem que Adão fez. Terceiro lugar, representava a dignidade de salvação. Versículo 20, é, e salvação. Gênesis 3, 22, diz assim, Então, diz o Senhor Deus, eis que o homem é como o de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e come também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Versículo 24, Havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que Deus estava falando aqui? Deus estava dizendo o seguinte, se o homem comer também da árvore da vida, ele não vai morrer. As células que nascem conosco, elas passam por estado constante de degeneração. Ou seja, à medida que você vai crescendo, evoluindo, você vai morrendo. É isso. Por isso que hoje você está com a pele lisinha amanhã, você vai estar com o pé de peru na cara. Entendeu? Com o pézão de galinha. Entendeu? Por mais que você pinte o cabelo, faça plástica, daqui a pouco vai aparecer os pezinhos de galinha. Entendeu? Então é isso que Deus estava falando. Se ele comer da árvore da vida, ele vai ter a morte eterna e a vida eterna. Porque o homem nasceu neutro. Eu vi um pastor pregar errado esses dias sobre Adão, dizendo que Adão é um ser espiritual. Adão era de carne e osso. Adão dormia como nós. Só que Adão, ele iria viver muitos anos, séculos. Ele não tinha dias determinados de vida. Hoje o homem vive 80 anos. Na época de Noé, Gênesis 6, acho que verso 2 ou 3, diz que Deus determinou 120 anos para o homem naquela época. Mas foi caindo, 70, com muita robustez, 80. Tem uns que vivem até 100, mas eles não passam de 100, 110 anos. E no passado, um homem com 100 anos era novo ainda. Então Adão nasceu com o neutro, sem a morte eterna e sem a vida eterna. Se ele comesse também da vida eterna, Adão estaria vivo hoje, estaria sofrendo, e ninguém ia aguentar viver nesse planeta. Ia nascer um monte de gente imortal. Seus filhos não iam morrer, ninguém ia morrer. Você ia ser imortal. Porque as suas células não iam envelhecer. Então Deus quando fala assim, vou tirar ele daqui, é para ele não sofrer para sempre. Às vezes, irmão, Deus tira a gente de um cargo. Deus tira a gente de um lugar de privilégio. E Deus permite a gente passar a humilhação. Por quê? Temos que valorizar o lugar que estamos, irmão. Por que que, para alcançar grandes estágios no mundo, status no mundo, por exemplo, a pessoa que subiu no Pico Everest, que tem o seu nome registrado no Guinness Book, né? Por que que Deus permitiu que ele passasse todo aquele sofrimento? Para ele valorizar o lugar lá em cima, irmão. Porque do contrário, se a gente ganha uma coisa, igual bandido aí, mete a arma em você, leva a sua moto, você acha que ele vai ligar se alguém botar a arma em cima dele? Não. não foi ele que levantou de manhã cedo para trabalhar, juntou anos, para dar de entrada, pagou até a última prestação. Ele pensa assim, não, para levar, eu meto a arma em outra, eu levo outra. Entendeu? Então, irmão, Adão estava perdendo algo para aprender a valorizar lá na frente. E nós vemos aqui, irmão, um outro lugar, o nono lugar que o Éden representava, lugar de exoneração. Ou seja, Deus destituiu Adão do seu cargo. Gênesis 3, 23. O Senhor, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora formado. Aos Romanos 3, 23, diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, Deus disse, você não vai trabalhar no melhor da terra, é como se fosse um bolo. Você não vai comer o glacê do bolo, você vai comer a parte queimada do bolo, a parte de baixo, debaixo dele. Corta, é como se alguém pegasse a parte debaixo de um bolo, tudo queimado, e fala, toma, come seco, não vai tomar nem com água. Entendeu? Então, Deus colocou o homem numa situação de dificuldade por causa do seu próprio pecado. Porque o pecado, irmão, ele só destrói o homem. E Deus tem que ser justo. Você pensa bem, você é um juiz, o que amado cometeu um estupro com a criança, barbarizou com a criança, matou a família toda, você vai absorver aquela pessoa? Você tem que mandar ele pra cadeia, irmão. Porque pra isso existe os três símbolos da justiça. A espada que é a sentença, a balança que é o equilíbrio, mas a justiça é cega. Você vê que é uma mulher com uma venda nos olhos. Ou seja, pode ser sua mãe, se errou, tem que ir pra cadeia. Então é gente, irmão. Às vezes a gente é sentenciado por Deus. Eu conheci um jovem, irmão, que ele vivia adulterando com um monte de mulher. Mas caía direto. E de vez em quando ele tentava esconder isso da igreja. Ele não queria confessar. O próprio Deus fazia ele não ter oportunidade. Gostava de pregar pra tudo quanto é canto. E Deus falava assim, você não quer confessar não? Pois eu vou te disciplinar. E não apareceu oportunidade em lugar nenhum. Se ele chegasse aqui, vocês não sentiam vontade de dar oportunidade a ele pra pregar. Porque ele andava sempre em pecado. Às vezes a obra de Deus não desenrola na nossa vida porque estamos sempre fora da graça. Se você não tá no Éden, irmão, você só vai comer a parte queimada do bolo. Procura servir a Deus que você vai comer o melhor da terra. Conta o que ele é assim, diga amém. Amém! Aleluia a Deus! Nós já vimos que o Éden é nove coisas. Né? É um lugar de delícias, é um lugar de riquezas hidrográficas, é um lugar de matrimônio, é um lugar de inocência e comunhão com Deus, é um lugar de tentação e queda, é um lugar de acerto de contas, é um lugar também de reparação, ou seja, Deus consertando a besteira do homem, é um lugar também de salvação e é um lugar de exoneração, ou seja, hoje o Éden é a igreja, você pode passar por tudo isso, irmão. Então vamos aprender com Adão, porque tem um provérbio no Oriente que diz assim, que o verdadeiro sábio ele aprende com os erros dos outros. É como aqui no Brasil, o macaco velho não põe a mão na cumbuca. Como é que é isso? O caçador que quer pegar um macaco, ele cava um buraco no barranco, bota uma banana verde e atravessada. Um macaco novo, ele olha a banana, pô, que bananão bonito, hein? Ele vai enfiar a mão lá dentro e tenta arrancar e não consegue. Aí fica dando porrada no muro, chute e tentando arrancar, aí chega o caçador e dá um tiro na cabeça dele e mata ele. É o caso de uma história que eu soube de um macaco que ele roubava as bananas e as frutas de um fazendeiro. O fazendeiro falou assim, rapaz, eu vou pegar esse macaco. Você vê como é que o diabo faz. Aí o macaco, o fazendeiro, botou um chapéu de palha num boneco de picha. A gente sabe que picha é um troço que fede e que gruta muito, né? Aí ele botou, fez dois orleões de cebola, botou um nariz de cenoura no boneco, fez um boneco, botou, e deixou o boneco praticamente nu. E o boneco ali parava. Aí ele fez aquele boneco e saiu fora. Ele ficou de longe, falou, vou pegar esse macaco hoje. Aí o macaco pulou de cima da árvore e viu aquele bicho esquisito e falou, rapaz, eu vou tentar dialogar com esse camarada. Aí ele falou assim, Ei, senhor, tudo bem? E o boneco parado. Você está ouvindo não, rapaz? Eu estou querendo pegar umas frutas aqui, eu posso? E o boneco está assim, parado. Você não vai falar nada não, né? Você está me desconsiderando, rapaz? Rapaz, você não faz isso não, hein? E o boneco lá parado, o boneco não fala? Se você não fala, vou te sentar a mão. E foi, mano, sentou a mão na casa do boneco. O boneco segurou a mão dele aqui. Solta a minha mão, seu infeliz. Solta a minha mão. Não vai soltar, não. Ele foi meter uma mão com a outra. Rapaz, você é lutador de jiu-jitsu, você está segurando a minha mão. Vou te picar o pé. Aí ele meteu os dois pés, ficou com os dois pés, a mão enganada. Aí o camarada chegou, irmão, com o meu olho no couro, entendeu? É o que eu estou lhe falando. Então o diabo, irmão, ele bota muita coisa que parece que é certo. Entendeu? O diabo bota muita armadilha. A gente tem que ter o olho da graça para não cair. Tem muita gente que parece ser crente e não é. Moça que parece ser missionária, que parece que está convertida. Vamos orar para ver se Deus aprova. Aí na primeira oportunidade de pecado, ela cai com você. Te tira da casa de recuperação, te joga na droga de novo. Depois do Éden, irmão, apareceu só figuras do Éden. Nada parecido. O Éden, em Gênesis 7 a 8, era uma arca. Você sabe como era o Éden ali? Lugar de proteção. Só que também era um lugar de sofrimento. Pensa bem, elefante gritando, macaco gritando, quero, quero banana. E leão para lá e para cá perturbando, perturbação, uma perturbação feia, irmão. Então você pensa bem, 16 horas por dia, trabalhando, limpando excremento de animal e dando alimento para ele. Aí quando você quer respirar, você olha lá fora, você vê lá cadáver de bebê, você vê lá um monte de gente morta, caída lá, boiando, por causa do dilúvio. Outra coisa, onda jogando a arca lá em cima. Era o caos, irmão, era a visão do inferno, aquilo ali. Era o mais próximo que ele chegava do Éden. Segundo o Éden, que a Bíblia mostra, Sodoma e Gomorra. Gênesis 13, tenha um pouco de paciência, tá, irmão? Versículo 10. Vocês vão ver uma separação familiar aqui de Ló com Abraão. E olha só, ele levantou Ló aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha só, hein? Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, que é Moisés, quando escreve isso aqui, ele escreve como fato histórico. Quando ele escreve, Deus já tinha destruído Sodoma e Gomorra. Então, olha só. Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. Ó. Como a terra do Egito quando se entra em Zoar. O que isso aqui quer dizer? Parecia com o Éden. Então, Ló, ele... Abraão falou assim, rapaz, está tendo muita briga entre nossos pastores, que eu tenho muito... gado, você também tem que ser herdeiro, né? Faça o seguinte, escolhe um lugar para você. Onde você escolher, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você falar que vai para o leste, eu vou para o oeste. Aí ele olhou para um lugar bonito, irmão. Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim do Éden. Ele falou, é para lá que eu vou. Entendeu? Então, irmão, a gente tem um costume de olhar carnalmente para as coisas. Aqui é que é o emprego. Pô, vou ganhar fixo, vou ganhar bem, mas ali está cheio de maconheira, irmão. Ali está cheio de adúltero, ali está cheio de prostituição. Muito cuidado com as bandejas dos olhos, irmão. Não vá pela concupiscência dos olhos, que a expressão aion no grego quer dizer mundo governado pelo diabo. E qual é o mundo que o diabo domina? Vou te deixar a primeira, São João 2,15. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Concupiscência dos olhos, quero ter carro, quero ter moto, quero ter isso. Concupiscência da carne, quero ter um monte de mulher, quero ficar forte igual o Arnold Schwarzenegger, eu quero comer muita carne, encher a barriga, e nem que eu morra de pressão alta entre gliceríde, diabetes, mas eu quero encher a barriga. Concupiscência da carne, soberba da vida, eu sou, eu posso, eu tenho, igual a maioria das mulheres. Pode ver que quanto mais bonito e sensual uma mulher, mais soberba ela é, irmão. Se você não tiver nome, não tiver fama, nem olha pra sua cara, e isso acontece com homens também. Amigos seus que no passado, quando não tinha nada, iam na sua casa, tomavam um café, comiam uma broinha de milho, entendeu? Foi só Deus abençoar que o camarada agora nem lembra de você, irmão. Você liga pro celular dele, cai na caixa postal direto. Então, soberba da vida, mundo do diabo. Entendeu? Agora o Éden é Betel. Se você pega Gênesis 28, 17, a Bíblia fala assim, quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro se não é casa de Deus. Ali, era Jacó fugindo do irmão dele. Ele estava dormindo e em visões Deus mostrou uma escada. Anjos subindo e descendo, de repente com o livro na mão, trabalhando pra Deus. E a Bíblia diz que eles são ministros que protegem eu e você. Então, nós não podemos endeusar anjo. Ficar cantando e indo pra anjo. Canta pra Deus, irmão. O anjo, ele vem te servir. É isso que dizem, os hebreus primeiros, vem te servir. Apareceu um anjo pra você e quiser adoração, você fala, capeta, pode ir embora daqui, você está queimado em nome de Jesus. Entendeu? Que anjo, ele veio pra servir a igreja, irmão. Proteger você, te livrar do acidente. Eu conheço um certo cantor, o nome dele é Eli Rodrigues. Ele disse que ele estava na estrada de Rondônia e lá, irmão, não sei se vocês já foram lá, eu nunca fui, mas ele falou que as estradas são tão longas que parece que você está subindo. É uma reta tão reta que parece que você está subindo, indo pro céu quando você está de carro. E ele perdeu o sono, ele caiu no sono, quando ele viu, ele entrou numa rua que ele não sabia nem onde ele estava e ele ia bater num caminhão, aliás, num ônibus, um ônibus que ia de frente. Se ele jogasse de lado, tinha um caminhão andando numa velocidade muito baixa, ele ia bater do mesmo jeito. Aí quando ele fechou o olho pra receber o impacto, o anjo de Deus apareceu pra ele mesmo de olho fechado e jogou o carro pra outro lugar, ele entrou dentro da massa. Entendeu? Então, irmão, o anjo do Senhor, ele é pra te servir. Ele está no nível superior a você, está, mas ele existe pra servir você. Por isso que o Salmo 34, 4 e 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Não é isso? O Éden agora passa pelo Egito. Você pega o capítulo 42 de Gênesis, você vai ver que o Éden agora é o Egito. Por quê? A terra caiu em processo de fome por causa da revelação que Deus deu a José. O mundo agora vai, se quiser delícia, se quiser coisa boa, tem que ir pro Egito. Quinto lugar é o deserto. Como assim, irmão, César? O deserto, se você pegar do Gênesis 12, 37, até Deuteronômio 33, irmão, você vai ver que o Éden aparece um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Como assim? É fonte de água que brota da pedra, é maná que desce do céu, é codorniz que vem, é proteção angelical, é macumba que não pega no povo de Israel. Então é você, irmão, que está no caminho da vida. Onde você está pode não ser um lugar tão bom, mas Deus está te protegendo, está te guardando, você tem um pedaço do céu com você. Aleluia a Deus. E o Éden, irmão, vai passando e não dá tempo de falar, mas vem cá, onde entra o profeta Abacuque? Quem era o profeta Abacuque? O profeta Abacuque era um louvorista. Existia no templo, irmão, de Salomão, que na época de Abacuque ainda existia, um lugar chamado, tinha uma escadaria onde ficava vinte e oito levitas. Ela tinha quatorze degrais. Cada ponta tinha um levita. Hoje em dia levita você pensa que é um cantor, mas levita também era sacerdote. Então esses levitas ficavam escrevendo canções, entendeu? Então é por isso que você vê na Bíblia, é cântico dos degrais. E Abacuque, quando ele escreve isso aqui, irmão, se você pegar o capítulo três de Abacuque, ele fala sobre o avivamento. E por que ele fala sobre o avivamento? Quem já leu o Abacuque aqui? Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. E ela tentou pensar por que, irmão? Qual era o contexto histórico que ele estava vivendo? É só o senhor ler o livro de Jeremias, o povo adorando imagem de escultura, poste ídolo, queimando o incenso, a rainha dos céus, que seria as constelações semelhanes, né? Seria as estrelas. Pessoas pegando o filho dele, levando no lixão chamado Vale do Filho de um Inom. Você vai ver isso no capítulo 19 de Jeremias, né? Você vai ver que eles botavam o filho na mão de Moloque, que era um ídolo de latão, vamos botar de bronze, cabeça de touro, corpo de homem e ele ficava assim, com a mão esperando já a criança. E quando botava a criança, aí eles acendiam, aí já estava quente já. Queimava a criança todinha. Matava a criança. Por isso você vê a expressão fez passar os seus filhos pelo fogo. Isso é uma cultura, irmão, que veio de Acas, veio de Manassés, entendeu? Israel se deixou influenciar pela cultura. Hoje em dia é o mundo, irmão. Tem crente aí, irmão, que infelizmente canta música católica, canta música espírita. Sabia que tem música espírita no nosso meio? Tapete de fogo tem nesse lugar. Já viu? Tem no centro essa música. Você vai ver, por exemplo, canta, irmão. Canta. reteté de Jesus. Irmão, a maioria dos crentes do reteté não prega nada. Eles pregam, porque o fogo, o fogo, e a glória, e o poder, irmão, começa a chorar, e morre para o mistério. Terra, terra, o maior ícone do pentecostalismo no campo do reteté é bem rim. Não pega nada. Não tem nada. Ele só sabe botar a mão na sua cabeça, você desmaia, cai no chão. Você ganha o que com isso, irmão? Você não ganha nada, irmão. Você fica sujo, barata sobe por cima de você, cachorro lando a sua boca, você levanta, você foi no céu, irmão? Não. Fui no inferno? Não. Estava caindo aqui, me deu uma sonete, está espírita, demoníaco, irmão. Dentro das igrejas. Então Abacuque, irmão, era um homem bíblico. Abacuque era contemporâneo de Daniel, Abacuque era contemporâneo de Ezequiel, de Jeremias e Obadia. Então, chegou mais um irmão aí. Paz, irmão. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Então Abacuque, irmão, no seu livro, no capítulo 3, ele mostra a miséria do mundo. Olha só o que diz aqui. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados. Isso aqui é um cântico. Outeiros eternos se abateram, porque caminhos eternos, os caminhos eternos lhe pertencem. Ó, vi as tendas de Cusã e a aflição. Temiam as cortinas da terra de Midian. A casa é contra os rios, Senhor, que o Senhor está irado, e contra os ribeiros de água, e contra o mar, o teu furor. Ou seja, Deus estava afetando a natureza, como você vê hoje. Roraima, tinha criadouros de peixe, tinha muita prosperidade, o camarada que cultivava três hectares para poder investir na sua, na sua, no seu, na sua, o seu agronegócio, agora investe a metade. Por quê? Não tem chuva? Não tem, enquanto aqui chove, às vezes, em alguns lugares tem enchente, em outros tem seca. Então, irmão, Abacuque vivia uma época de tristeza, vivia uma época de miséria. Abacuque vivia uma época onde ele sentia falta do Éden. Mas para finalizar essa mensagem, irmão, que não temos mais tempo, ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ou seja, ainda que eu não tenha provisão, ainda que eu não tenha remédio, ainda que eu não tenha nada, em Deus eu vou me alegrar. Está falando que o crente, irmão, ele tem que ir a servir a Deus mesmo na luta, mesmo na prova. Olha que esse evangelho da prosperidade, que fica falando que você, para servir a Deus, você tem que andar sempre com a dispensa cheia, que você não pode passar a luta. Claro que passa, irmão. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, 3, uma mesma coisa acontece com a gente, com crente e com ípio. Lutas e angústias são para nós. Crente também passa situação de enfermidade. Irmão, vamos terminar o culto. Quantos forem edificados, digam amém. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar.